E tá rolando a partida aí entre Red Bull, Bragantino e Vasco pelo Campeonato Brasileiro Um jogo bastante feio, assim como foi a partida aí entre Palmeiras e Cruzeiro Um jogo muito fraco tecnicamente, até o momento tá 1x1 E tivemos um momento aí entre o Medel e o Juninho Capixaba, né? Lateral do Red Bull, que se desentenderam após o goleiro do Vasco aí cair pra segurar o tempo Veja aí Quando você vai ficar com um na linha menos, o goleiro arruma uma caspa no joelho Ai, tô com caspa no joelho, para o jogo O Daronco foi lá e meteu o cartão amarelo, inclusive, no Léo Jardim, se eu não tô enganado aqui Exatamente E agora virou modinha, aconteceu alguma coisa com alguém de Linho É isso É isso Vou ver Eu Mas o Léo não vai tomar bronca desse cartão amarelo não, porque foi orientação aqui do banco de reservas Então, porque virou modinha agora, né? Qualquer coisa que acontece, o goleiro sente alguma coisa que é pra dar tempo de resolver o outro rolê Um rolê que provocou a intervenção dele, né? E agora o clima esquentando lá, né? Você sabe quando tá tudo errado, Everaldo? Tá errado o Daronco, tão errados os jogadores Tá errado o banco de reserva Não tem ninguém certo nessa história E sempre que jogam Paulistas e Cariocas é aquela coisa, né? E você, que bota purê de batata no cachorro queijo E você, que bota ketchup na pizza Pô